Eu gostaria de dizer o seguinte, eu não queria simplesmente dar uma palestra comum, ficar falando, sair de perto da caixa para não dar microfonia. Eu queria que toda vez que tivesse uma dúvida, pode levantar a mão, fazer pergunta à vontade que eu já respondo, que deixa para o final, aí você esquece, aí tem que ficar anotando, então, por favor, quem tiver dúvida, manda ver. Então, eu sou, aquele nome cumprido, mas me chamam de Maurício Gomes, ou o pessoal do Software Livre me chama de Koala, ou o pessoal na internet que não é do Software Livre me chama de Speeder. Então, vamos lá, do que um jogo é feito? Como eu não, como eu vou falar do Software Livre em geral, é importante saber do que um jogo é feito, porque vou falar do Software para todas as áreas aqui. Então, vamos lá, um jogo, ele é feito para começar de regras, mas não existe jogo sem regras. Digamos que algo ilógico é a existência de um jogo que não tenha regras. Aliás, muitas poucas coisas não têm regras, é muito raro. Mesmo, digamos, no mundo real, existem as regras da física. Então, regras, elas existem em todo tipo de jogo, até nos jogos que não são eletrônicos. Isso que eu quero ressaltar é que os softwares não são feitos só para fazer jogos eletrônicos. Eles servem para quem quiser fazer jogos de tabuleiro. Ou, por exemplo, vamos supor, você quer fazer um jogo de correr por aí, tipo pega-pega. Você também precisa de regras. Também temos os jogos eletrônicos, ou mais especificamente em circuitos programáveis. Existem jogos eletrônicos que não são em circuitos programáveis. Você precisa de programação. Também vou falar algumas ferramentas para programar os jogos. E existe o conteúdo. Conteúdo são os jogos que têm campo de jogo. Ou seja, geralmente, quase todos os jogos eletrônicos. Quase todos, não são todos. E vários jogos que existem no mundo real. Por exemplo, xadrez. Xadrez tem um conteúdo, tem um tabuleiro, as peças. Você precisa desenvolver esse tipo de coisa. Mas existem jogos que não têm. Por exemplo, pega-pega. Pega-pega não tem marcação nenhuma. Você só existe a área em que o jogo ocorre. Você corre por ali. Mas você não precisa projetar nada para brincar de pega-pega, exceto as regras. Vamos lá. Programa para fazer regra. O OpenOffice, que eu estou usando para apresentar neste momento. Ele tem todos os tipos de ferramentas necessárias para escrever regra. Não só para escrevê-las, mas também para testá-las em alguns casos. Por exemplo, você está fazendo um jogo. Tem combate. Você quer testar em quanto tempo um personagem vai morrer depois de tomar um x-dano. O OpenOffice Calc é muito útil para esse negócio. E, por exemplo, tem um jogo que eu fiz já que tem muito, muito, muito mais material no OpenOffice Calc do que a regra escrita. Simplesmente de testes, cálculos, para ver se as regras funcionam. Porque quando você faz só as regras e já implementa e nunca testa e não sabe se ela funciona, geralmente o resultado não é bom. Na prática, as coisas nunca saem exatamente como foi planejada. Além disso, o motivo principal para usar o OpenOffice é que ele faz PDF. Eu comecei a usá-lo justamente por causa disso. Porque abre em qualquer lugar e tem gráfica que se insiste em só imprimir arquivo PDF. E, quando você tem uma equipe grande, você vai precisar imprimir as regras para o cara poder trabalhar. Ele vai lá pegar o papel e ler. Porque a pessoa, você não pode esperar que ela fique usando vários programas ao mesmo tempo. E tem o Notepad++. Esse aí é o Notepad++ com um desenho feito nele em Característica 2. Para que serve? Apesar de que a formatação dele é ruim em vários aspectos, no geral ele é ótimo para quando você quer anotar ideia curta. Você sempre tem que anotar as ideias que você tem, porque senão você vai esquecer. É algo do tipo, guardar ideia na cabeça é a pior ideia que você pode ter, porque simplesmente ou você vai esquecer ou vai modificá-la. Então, o Notepad++ é ótimo para isso. Você deixa aí lá no cantinho, aí você está, por exemplo, trabalhando, vendo um vídeo no YouTube, por exemplo, até. Aí, de repente, ah, tive uma ideia. Aí você abre o Notepad++, descreve o que você quer e salva numa pasta lá de ideias, alguma coisa assim. E ele também serve para uns textos curtos, algumas coisinhas, trabalhar rápido. Agora, vamos lá. Programação gráfica. Temos aqui três bibliotecas livres, as mais comuns de usar, para fazer os gráficos dos jogos. A primeira, OpenGL. OpenGL não tem como fugir dele. É algo do tipo, exceto no caso muito específico, se você for fazer jogo tridimensional para Windows, você consegue usar o Direct 3D. Mas fora isso, mesmo no Windows e console, dispositivo embarcado, tem OpenGL para todo lado. Não tem como não usá-lo. E, além disso, o resultado do OpenGL é excelente. Essa foto aqui é do jogo Final Fantasy XIII para PlayStation 3. E PlayStation 3 usa OpenGL. Ali, naquele stand, tem uns joguinhos, estão rodando uns jogos em PlayStation 3, também é OpenGL aquilo ali. Aí, para quem não vai fazer gráficos em 3D, existe o Alegro. Ele faz várias outras coisas, que não vem ao caso agora, mas ele consegue manipular imagens 2D na memória. Ele copia partes da memória para a memória de vídeo, no computador. E ele também consegue desenhar na memória de vídeo, diretamente, inclusive, polígonos e coisas assim. Então, até dá para fazer 3D com ele, mas ele não foi feito para isso. Mas, para jogo 2D, Alegro é excelente. Não só jogo, qualquer aplicação multimídia, digamos. Até, vamos supor, um visualizador de imagem, sei lá. O SDL é similar ao Alegro, mas ele tem algumas opções a menos de cópia de memória. Aqui é muito complexo explicar o que ele tem a menos, mas, em alguns casos, o Alegro se sai bem melhor. Agora, para a áudio. Temos aqui o OpenAW e, de novo, o Alegro e o SDL. Como eu falei, o Alegro e o SDL fazem trocentas coisas. O OpenAW é o seguinte, ele foi feito para a áudio 3D. Ele foi originalmente criado para aportar jogos para o Guino Linux. Só que ele ficou tão bom que usam ele para qualquer jogo, em qualquer plataforma que suporte o OpenAW. Quem cuida do OpenAW, hoje em dia, o mantenedor oficial do OpenAW, é a Creative, que é fabricante de placa de som. Aliás, até a Microsoft obrigou, no Windows Vista, você não pode usar mais os drivers antigos da Creative ou algumas outras bibliotecas proprietárias antigas. Você é obrigado a usar o OpenAW, o que é bem estranho, não esperavam isso. A Creative, atualmente, suporta mais o OpenAW do que as próprias bibliotecas antigas dela, proprietárias. E, novamente, temos aqui a presença do Alegro e do SDL. O Alegro e o SDL têm o seguinte, como eu falei, ele faz várias coisas. Eles suportam o áudio, mas o áudio deles, além de ser puramente tocar o arquivo de áudio, não tem nenhum efeito do OpenAW, eles... não é também... eles, às vezes, dão uns problemas, coisas assim. Tem muita gente que gosta de usar o OpenAW junto com o Alegro e com o SDL para substituir o áudio deles. Mas também tem muita gente que usa nativo porque a pessoa não vai precisar de coisas tipo efeito Doppler, que coisas que o OpenAW calcula. Agora, programação de física. Ah, só uma coisa. Esses dois jogos aí foram feitos usando o OpenAW. É o... o World Tournament e esse aqui é o... se eu não me engano, o Need for Speed ou o Forza. Não lembro qual dos dois que eu pus aí. Agora, temos aqui programação de física. Para física 2D, existe o Shipment Physics. Para 2D, ele é a escolha mais óbvia porque ele é muito rápido, feito especificamente para 2D. então, ele é simples de usar e 2D ele é o mais eficiente possível. Inclusive, ele resolve várias questões de física que existem com, digamos, certa elegância. Para 3D, a biblioteca mais popular é a ODE. Eu não vi ainda números exatos de comparação da ODE com as proprietárias, mas parece que a ODE é mais popular que as proprietárias também. Ela, digamos, é muito usada e muito poderosa. Inclusive, o pessoal gosta tanto dela que usa em jogo 2D também. Esse jogo aqui se chama Road of Goo. Foi feito usando ODE. É um jogo totalmente 2D, como dá para ver na tela, sobre construção de ponte. Então, vocês podem ver que tem umas bolinhas ligadas no negocinho. A ODE consegue simular tensão, se vai arrebentar, se não vai arrebentar, pressão nas coisas. Funciona muito bem nesse aspecto. Existe uma biblioteca que as pessoas mencionam, ela não é muito popular, não é muita gente que usa, que se chama Bullet. A Bullet, o pessoal gosta dela porque quem fez foi o autor da biblioteca proprietária Havoc, que até um tempo atrás dominava o mercado inteiro. Aí, um cara saiu da Havoc e fez a Bullet. na época, o pessoal achou isso fenomenal, mas ela nunca ficou super mega popular, mas é excelente também. Agora, tem trocentas outras coisas que eu não vou listar aqui, tipo, as várias bibliotecas de rede, inteligência artificial, compilador, conversor, codec, mais um monte de tralha, que se eu ficar falando disso aqui, eu vou gastar todo o tempo e não vai ser útil para todo mundo aqui. São coisas mais específicas. Agora vamos lá, ferramenta para crescer de conteúdo. Primeiro aqui, temos a ferramenta de 3D, que é o Blender. O Blender, ele é de alta qualidade, ele tem a capacidade de fazer coisas, às vezes, muito maior que os programas proprietários. Ele tem várias coisas que às vezes você precisa usar 3, 4 programas proprietários juntos para fazer e ele só não é o programa mais popular atualmente para trabalhar com 3D porque a interface dele, até a versão estável atual dele, a interface dele é horrível. É um negócio muito, 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 muito ruim. Então, usar ele é bem difícil, mas ele já tem uma versão alfa da versão nova dele, 2.5, que consertaram a interface. Estou esperando sair estável para ver se realmente dá para pegar e usar somente ele no futuro. É algo que ele tem potencial para fazer isso, só depende agora de consertarem os problemas da interface dele e do fluxo de trabalho. editor de roteiro, de novo, OpenOffice listado aqui. Para formatar roteiro no OpenOffice é muito fácil, você pode dizer no OpenOffice os pedaços do roteiro, aí você vai digitando e ele vai formatando para você, é muito simples, tem muita gente que usa, mas ainda assim não é automático, digamos, você ainda tem que regular as coisas você mesmo. O Celtics, que é esse aí da foto, pode ver que tem um roteiro aí nele, ele é um programa especial para roteiro. Eu cheguei a ver aqui no evento e tinha alguém com a camiseta do Celtics. Ele, o roteiro é para cinema, TV e outras mídias de história linear, digamos. Ele não foi feito para jogos, mas nada que umas gambiarras não resolvam, digamos, ou adaptações e coisas do gênero. Mas para você fazer, por exemplo, roteiro até para o vídeo do jogo, vamos supor, o jogo tem vídeos para fazer no Celtics é excelente e ele tem umas outras ferramentas que ajudam em pré-produção em geral, tipo calendário, organização de recursos, pessoas, essas coisas. Editor de áudio. Esse aqui é o Audacity. ele é melhor que os programas proprietários, simplesmente. Eu comecei a usar ele porque o programa que ele é melhor que o programa proprietário que eu usava que dizem que é o melhor. Digamos, teve uma, há uma hora atrás teve uma palestra do Tomi Talarico lá fora, que é a maior, a pessoa que trabalhou em mais jogos no mundo com áudio. Ele trabalhou em 270 jogos, está no Guinness. ele usa o programa proprietário chamado SoundForge. Eu troquei o SoundForge pelo Audacity porque o Audacity é melhor. Eu perguntei para ele ontem por que ele não usa o Audacity. Ele falou que a única coisa é que ele não achou no Audacity algo para trabalhar com vários arquivos em batch, ele chama. Tipo, você manda ele, por exemplo, pegar 3 mil arquivos e abaixar o volume pelo mesmo valor. Ele não achou. Eu nunca precisei disso, então não sei se faz ou não. mas de todo o resto que ele faz, ele é muito melhor que o SoundForge, principalmente por suportar várias pistas. O SoundForge não suporta. Agora, editor de música. Eu pus dois editores aqui que são bem diferentes, o sistema de trabalhar é diferente, o resultado é diferente, o arquivo final é diferente. temos o Milk Tracker. O Milk Tracker veio da Sena Track, eles chamam. São pessoas que, por exemplo, trabalhavam com Amiga, Comodori 64, G6 Spectrum, essas máquinas antigas. E ele foi feito para fazer um arquivo, ele foi feito para fazer um arquivo muito pequeno de qualidade alta. Ele é esse de cima, como podem ver, ele tem ali um, parece um texto, aquilo ali são as notas musicais e a configuração do instrumento e volume da nota. Aí você coloca nele um som e ele, a partir desse som de uma nota, ele deriva todas as outras daquele som. Assim que ele trabalha. Infelizmente, as bibliotecas para ler esses arquivos geralmente são proprietárias. Então, quem gosta de usar ele para fazer música para jogos, acaba exportando só um arquivo .og e colocando no jogo. Mas, existem vários jogos proprietários e famosos, tipo, série Unreal é famosa desse jeito, que o pessoal usa programas microtracker ou parecidos para exportar e gerar arquivo .og, mesmo não sendo a finalidade original do programa. Temos também aqui o LMMS, é o clone do programa mais popular de música para proprietário para Windows, que é o Fruit Loops. no Windows ele suporta plugins e o ST nativamente, no Gnu Linux ele suporta usando o Wine tranquilamente também. E ele é tão interessante que ele suporta até o plugin do programa proprietário que ele copiou. Se você tiver os dois instalados, ele consegue agir igualzinho o outro programa. É até meio estranho. por causa disso, ele é excelente, é indiscutível a excelência dele e ele era até triste até um tempo atrás, o L do nome significa Linux. Até um tempo atrás ele era exclusivo para Linux e o pessoal do Windows ficava chateado porque queriam ele também. Agora aqui, editor de imagem. Editor de imagem, vou começar falando do Gimp. Apesar de ver que eu pus ele por último, vou começar falando dele. O Gimp, apesar de que geralmente os fãs vão falar que ele é muito, vão reclamar que ele é diferente do Photoshop, na verdade ele é parecido com o Photoshop. Ele faz algo muito parecido, o funcionamento básico é parecido, só a interface é diferente. isso na verdade é um problema às vezes, porque esses programas eles são complexos demais para quando você quer fazer algo muito simples, tipo às vezes você quer, por exemplo, desenhar um cursor de mouse. É muito mais fácil você abrir um programa e dar meia dúzia de cliques ali para fazer uma setinha e salvar e fechar. Então nesse aspecto, o Gimp e o Photoshop por consequência, eles são bons para trabalhar com foto, esse tipo de coisa, mas para fazer imagem para jogos, eles mais atrapalham sendo que ajudam por causa do excesso de coisas que eles fazem. Por causa disso, justamente por causa disso, foi criado o Krita, que é um programa simples de usar, ele faz parte do KOffice, se eu não me engano, só que ele não funciona no Windows. E apesar de que eu estou falando de software livre, algumas pessoas insistem em usar o software livre no Windows. É esquisito, mas tem. mas provavelmente, porque muita gente usa o software livre para fazer jogos para o Windows. Então, você usa o software livre ali, mas você já trabalha no Windows para você poder testar o jogo no Windows. Assim como tem gente que trabalha jogando de uma plataforma para outra. Por exemplo, a ID Software fez, por exemplo, a série Doom e Quake. O programador principal deles tinha o hábito de usar o Mac ou o GNU Linux ou outro Unix para fazer jogo para o Windows. Agora temos aqui o PuntNet. Ele é o contrário do Krita, ele só funciona no Windows. Além disso, ele infelizmente não é mais totalmente aberto. porque eles tiveram um problema com pessoas que roubavam o código e vendiam. Isso deixou eles chateados. A pessoa simplesmente pegava, compilava e vendia como se fosse um programa separado e cobrava lá 50 dólares. E não dava crédito, quebrava licença, essas coisas. Como eles não conseguiam controlar a licença desse jeito, eles deixaram ele parcialmente proprietário. Tipo, o instalador, se não me engano, é proprietário, coisas assim. Mas o CERN do programa em si ainda é livre e dá para você ir lá, forçar, compilar, fazer o que você quiser. Só que ele está funcionando no Windows. E agora aqui, ontem eu cheguei a fazer uma oficina sobre esse programa, chama Cube 2, é um motor de jogos, ele foi feito usando OpenGL, SDL, OpenGL gera os gráficos, o SDL lê mouse, teclado, essas coisas e controla OpenGL com algumas coisas que OpenGL não faz. OpenGL, por exemplo, não cria janela, você tem que criar com o SDL ou com o Alegro ou com o Glute. Ele usa o formato de arquivo de 3D da ID Software para, não para o cenário, para os personagens, objetos, essas coisas. O que é excelente porque esse formato de arquivo é muito comum na indústria, a maioria dos jogos até um tempo atrás se usavam, quer dizer, todos quase usavam e só agora com o surgimento do motor de jogos Unreal que diminuiu o uso dos arquivos da ID Software, mas não parou e muita gente usa ainda. Ele tem uma linguagem de script própria criada pela pessoa que programou a linguagem de script do Far Cry, é simplesmente excelente a linguagem de script dele. Ela lembra um pouco a linguagem do Quake 2 original que é o projeto que ele pretendia emular originalmente. Licença Zlib que é uma licença que eu particularmente gosto, mas não é uma coisa de todo mundo, mas eu creio que isso é uma vantagem no desenvolvimento de jogos porque às vezes existem alguns motivos que os jogos dão problema com a licença GPL e a melhor parte dele é que ele tem um editor de mapas que é muito, 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 muito fácil de usar. É algo do tipo para você, por exemplo, fazer uma parede nele, você entra no editor de mapas, seleciona o chão, puxa a rodinha do mouse e uma parede brota do chão. É desse nível para trabalhar com ele. É muito, muito simples. também ele tem alguns jogos feitos com esse motor, dois são particularmente populares na internet, o pessoal joga o dia inteiro, isso, você entra lá, tem 300 servidores rodando, um jogo se chama Zawyer Braten e o outro se chama Blue Frontier. E tem um jogo educativo chamado Sandbox, que aí pouca gente usa, mesmo porque ele é algo muito específico. e muita gente já me perguntou se ele suporta GLSL. Sim, ele suporta GLSL e suporta desligar o GLSL se você quiser. Então, assim como já vi gente que faz mapas nele que ficam lindíssimos e precisam de uma máquina enorme para rodar e você olha aquilo e fica parecendo que é um jogo recente, tipo de um que saiu esse ano, teve uma vez um cara na internet que falou que estava jogando com a placa de vídeo Voodoo 2. É claro, o jogo ficou feio e não rodava na velocidade máxima, mas o cara jogava numa placa de vídeo Voodoo 2. A gente até perguntou onde ele arruma a placa de vídeo. Perguntas? Ninguém quis perguntar no meio da palestra, reparei, perguntem agora, por favor, diga. Para quem não é desenvolvedor de jogos, por exemplo, eu lido com uma teoria dos jogos, que é utilizar um conceito para apresentar conceitos relacionados com uma análise matemática que estuda decisões de conflito, tal como se fosse um jogo mesmo. Não sou desenvolvedora, mas eu precisava começar. Para quem não mancha nada de desenvolvimento de jogos, por onde ele deveria começar se ele está ainda recente ou quer se chegar para a área de desenvolvimento de jogos? Por onde ele deveria começar? começar na área de jogos, aliás, é a parte mais difícil, porque geralmente a pessoa não sabe o que ela quer fazer e quer fazer tudo ao mesmo tempo. Isso, digamos, já é meio raro e mais difícil. Para programadores, a biblioteca Alegra é excelente, tem um livro sobre ela, apesar do livro ser antigo e ter umas coisas erradas, chama Game Programming em um ano, esqueci o nome do autor, mas já li o livro, o livro funciona, dá para aprender Alegra com ele do zero. Tem gente que insiste que o SDL, mas eu acho que o SDL é um nível mais baixo, ele é mais difícil de usar nesse aspecto. Mas isso é para programação e C++, tem gente que vai recomendar outras coisas, mas como jogos, a maioria das pessoas usam o C++ e não é à toa, eu já recomendo aprender logo Alegra. Muita gente vem, ah, o cara iniciante vou ensinar Java para ele. Aí eu digo, mas para quê? Para ele ter que aprender a ser mais e mais depois, do mesmo jeito? Então aprende logo a ser mais e mais logo de uma vez, ele vai ter que usar de qualquer jeito, aprende logo o que ele vai ter que usar. Não adianta ficar girando, digamos. E, aquele Cube 2, eu também recomendo ele para iniciantes, justamente por ser muito fácil de usar, como eu já citei ali, para fazer mapa, por exemplo, e para importar arte, eu só fazer no Blender, exportar no formato de software, tocar no jogo. Então, para quem quer ser artista, fazer mapa, ou programar scripts, aquele Cube 2 é excelente para treinar, ou até para fazer um jogo inteiro. Prossiga. o fato de você usar ferramentas livres, não impede que o jogo seja executado em, sei lá, etc, né? Então, depende da licença, do que você está usando, e do que o programa faz. Como eu falei ali, o Cube 2, ele tem uma licença de lib, e ele funciona em trocentas plataformas. Quando eu dei a oficina ontem, eu usei um Mac emprestado para dar a oficina, ele rodou no Mac, ele rodou no Mac tranquilamente. Eu, na minha máquina, como eu geralmente estou com o Gino Linux aberto, para trabalhar e fazer tudo, eu tenho ele instalado no Gino Linux, e às vezes eu estou com o Windows aberto para testar meu jogo, mas às vezes eu quero jogar o Cube 2, ele também está instalado no Windows, roda, e já vi gente reportar, usá-lo em máquinas Unix, nos portáteis esquisitos, tem alguém querendo fazer uma versão para celular também, então ali, roda em tudo quanto é lugar, e a licença exelib, o que significa que se você precisar transformar pelo menos parte do código proprietário por algum motivo, é possível. Tipo, você precisou de alguma biblioteca proprietária, aí você pode, essa biblioteca exige que o código que chame ela seja proprietário também, para evitar que alguém saiba o que a biblioteca faz, por exemplo, tipo o Speed Trick, gerar árvores. aí você, com as licenças delib, você pode fazer isso tranquilamente. Na verdade, são duas perguntas, a primeira é se o Cube 2 roda em Linux, e a segunda é, o que você recomenda para desenvolvimento para celular e mobile? Então, como eu acabei de falar, o Cube 2 roda no Linux tranquilamente, roda no Mac também, roda em todo qualquer lugar. É difícil achar onde ele não rode. Para celular, mobile, o mais recomendável é o Java, no formato do J2ME, usando MIDI 2.0 ou 3.0 o dia que sair, eu não acompanhei para ver se saiu já ou não. Funciona, geralmente funciona em qualquer celular, não precisa ficar se preocupado, por exemplo, você vai em programas, por exemplo, usando a biblioteca do Sibian, você vai rodar em celular Nokia. Se você usa a biblioteca do Google, você vai rodar no Android. Se você usa o Objective-C da Apple, você vai rodar no iPod. Então, se você fizer usando MIDI, vai rodar em quase qualquer celular, exceto alguns celulares que o fabricante não deixou pôr de propósito. tipo o iPod, por exemplo, é meio chato de rodar jogo em MIDI e pinelha. Você não pode simplesmente baixar na internet, enfiar nele e rodar. Se eu for desenvolver um game profissional do zero usando software livre, que motor, que linguagem, que engine, que linguagem, que modelador que você indica para não ter que voltar no meio do projeto tudo atrás. isso que eu apresentei aqui, as pessoas usam para fazer jogos comerciais, proprietários, etc. Eu mostrei foto de jogo proprietário aqui, quer ver? Voltando, 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 voltando. Esse jogo é proprietário, usa, ele usa, acho que, física, áudio, e não lembro mais o que, livre. efeito em C++. Esses dois jogos aqui são proprietários. Aliás, aquele jogo ali, o Unreal 3, o motor dele está à venda para quem quiser comprar, custou um milhão de dólares. Eles também foram feitos usando um monte de coisa livre. Inclusive, eles usam áudio OgVerbis. Esse jogo para a Playstation 3, por causa dos contratos da Sony, nenhum jogo para a Playstation 3 não pode ter nenhuma parte livre. Aliás, isso vale para qualquer console proprietário, tipo Playstation 3, Xbox, Super Nintendo, sei lá. E ele usa, é primeiramente livre as bibliotecas usadas nele. Então, se você usa C++, as bibliotecas livres que eu apresentei aqui, é quase certeza que você não vai ter nenhum problema. É claro, talvez você encontre alguma exceção lá para frente, por algum motivo. Aí é o caso de estudar a plataforma-alvo, a licença da plataforma, o empregador, às vezes o empregador implica com alguma coisa. Mas o que eu apresentei geralmente funciona para tudo, digamos. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Quem está com o microfone? No caso, Alexandre, eu não sou desenvolvedor de jogos, programo bem pouco, mas a minha dúvida é, com relação ao desenvolvimento de jogos em Linux, é fácil exportar depois para qualquer outra plataforma? Há alguma dificuldade, alguma modificação para que funcione em várias outras plataformas depois desse game, por exemplo? Então, como eu falei, é comum o desenvolvimento entre plataformas. Por exemplo, o Playstation 3 não tem como você, digamos, rodar um ambiente de desenvolvimento nele, porque ele foi feito para rodar jogos. então, o Playstation 3, o kit de desenvolvimento do processador da IBM e o kit dos outros negócios rodam em Linux, normalmente, em GNU Linux. Então, por exemplo, o Playstation 3 funciona desse jeito. Para PC, é muito comum você desenvolver em GNU Linux ou desenvolver em Mac para pôr no Windows. Para isso, aí eu digo para usarem o compilador GCC, que roda nas três plataformas, e usarem bibliotecas que foram feitas para as três plataformas. Por exemplo, o Allegro. O Allegro que eu citei, eu já fiz, eu estou fazendo, por exemplo, um jogo com ele, que eu pego assim, o jogo trabalhando com ele é o seguinte, eu estou trabalhando com um jogo, aí eu faço alguma coisa, quero testar no GNU Linux e no Windows. Eu só pego no GNU Linux, abro minha IDE lá, e mando compilar, aí ele compila. Aí eu reinicio o PC, abro o Windows, compilar e rodar. Compila e roda normalmente também. Agora, uma outra dúvida com relação a essas plataformas 64 bits, que agora, o boom é usar processador 64 bits. O que muda na programação, no desenvolvimento de games para aproveitar essas novas plataformas? Então, 64 bits permite, digamos, uma palavra do processador maior, que significava em números maiores. Exceto para aplicação muito específica, tipo, com as tridimensionais ou algumas contas doidas de alguma coisa, física, não faz muita diferença, não. A única coisa que faz mesmo a diferença é conflito de biblioteca, tipo, geralmente, você não pode carregar uma biblioteca de 32 bits no programa 64 ou carregar uma de 64 no programa de 32. E a outra coisa que algumas pessoas até conseguem fazer para aumentar a performance usando 64 bits é algum algoritmo específico que consegue fazer uma conta no número inteiro e usar em vários lugares. Vamos supor, você quer fazer uma, por exemplo, trabalhar com uma matriz. Tem gente que consegue calcular como você colocar uma matriz que cabe em 64 bits, fazer uma operação nela e extrair vários números de 8 bits, por exemplo. Mas já é um trabalho de otimização alto nível, coisas do gênero. geralmente, o compilador faz isso automático já para ajudar. Então, não tem muita diferença nesse aspecto. Mais pergunta? Alguém? Ninguém vai fazer pergunta? Alguém? Vamos lá, pessoal. Essa é a turma que fez menos perguntas, as outras queriam até for ao tempo da outra palestra. eu vou desenvolver um jogo que roda pela rede, multi-usuário. Qual o melhor, como ele vai rodar pelo web, eu posso desenvolver ele, como eu tenho que desenvolver ele e depois que ferramenta eu vou usar para jogar ele na web? Então, para fazer jogo para a web, a melhor coisa atualmente é simplesmente usar os plugins que já existem e são populares. Infelizmente, algo mais próximo de algo livre, não, dá para usar o Java, Java, quase qualquer máquina roda, e o Flash que é, ele é meio proprietário, meio livre, porque na verdade o Flash em si é proprietário, mas tem os plugins livres que não conseguem fazer tudo que o proprietário faz, então é recomendado que use Java mesmo, ou vá para um plugin proprietário, tipo Unity, umas coisas assim, mas, não é, aí já é algo que ainda não teve muito, muito, muito desenvolvimento a ponto de ter várias opções de escolha, assim. Ah, a pergunta dele era igual a do outro ali, a pergunta dele era igual a daquilo. Opa, eu queria saber o que você acha do Ogre? Oi? Do Ogre. Do Ogre? O que você acha? Eu não recomendo, ele, é um gráfico de cena, ele não é um motor, para começar, é, muita pouca gente entende a diferença entre os dois, o gráfico de cena, teoricamente, deveria apenas servir para você dar dados para ele, ele exibir na tela, é para isso que ele serviria, só que o Ogre, o pessoal foi enfiando coisa, enfiando coisa, enfiando coisa, enfiando coisa, ele faz trocentas milhões de coisas e não faz nada bem direito, digamos. Além de que ele é muito ruim de compilar, tipo, é difícil descobrir como compilar ele, e ele, por exemplo, e ele é muito pesado, ocupa muito espaço, por exemplo, se você compilar ele no Windows para uma DLL, a DLL fica com 8 meg e alguma coisa, isso da última vez que eu compilei que faz, foi na Campus Party de 2008 que eu fiz isso, ele fica com 8 meg DLL, tipo, uma biblioteca de gráfico de cena com 8 mega ridículo, entendeu? Acho que justamente por causa disso que inventaram uma outra biblioteca chamada Ord 3D, que ela é um gráfico de cena puro, ele suporta só o OpenGL, não tem nada de DirectX no meio da história, outras coisas enfiadas lá no meio, não tem modo software, ele suporta o PGL mas suporta direito, o que você quiser fazer ele faz e fica bom, entendeu? E fica pequeno, ele compilado acho que dá 200kbytes, um negócio assim. Você recomenda o uso da Blender Game Engine? Oi? Da Game Engine do Blender? Ah, sim. Ela, para fazer um jogo completo, é, tipo assim, se eu fazer um jogo completo, com 300 fases, muito complexo, a Edge, ela não é recomendada, porque, é, ela tem lá suas limitações, mas, para a prototipagem rápida, fazer alguns testes, jogos menores, ela funciona muito bem, especialmente, para quem gosta da linguagem de script dela, que é o Python, não é o meu caso aqui, mas, tem gente que adora, para gente que gosta de Python, ela funciona muito bem, por sinal. normalmente, quando você está desenvolvendo software, existe uma preocupação em justamente fazer os testes, para garantir que vai funcionar, como que você recomenda que faz isso no desenvolvimento de jogo? para aí, que agora eu não vi nada. Então, em desenvolvimento de software, normalmente, você faz testes, para garantir que vai funcionar, e mesmo assim, quando você faz alteração, poder rodar, e ver que você não estragou nada. Para jogo, é um pouco mais complicado, como que você recomenda fazer isso? teste para jogo, daria, acho que umas três palestras só sobre isso. Geralmente, você precisa achar testadores virgios, que eles chamam, gente que nunca jogou o jogo, aí você põe o cara para jogar, filma ele jogando, especialmente, você tem que filmar o rosto, a tela e as mãos dele, para saber o que ele faz, o que o jogo faz, e as reações da pessoa, e saber sincronizar isso depois, não é? E é importante que você faça isso frequentemente, tem gente que, por exemplo, chama, tem empresa que tenta chamar dois testadores virgens por semana, eles chamam, para ir lá testar, ver o que deu certo, o que não deu, por causa de um seguinte, quando o desenvolvedor testa, ele fica evitando alguns bugs, mesmo inconscientemente, que, por exemplo, vamos supor, se fez um, por exemplo, um jogo de tiro, provavelmente o desenvolvedor nunca vai testar para ver o que acontece, se você dá um tiro no próprio pé, por exemplo, um testador, com certeza, algum testador vai fazer isso, por isso que é importante você ter os testadores, para jogo, é basicamente isso, é você pôr uma pessoa para testar, e ver se ela acha alguma coisa, porque teste mecanizado para jogo, geralmente, não dá muito certo, tem exceções, algumas coisas específicas, mas para o jogo geral não dá certo. Então, como o Engine, você indica o Cube 2, ele funciona também em 3D, né? E eu queria fazer uma pergunta, para um desenvolvimento rápido, você, para quem quer poupar tempo, usar um framework já mais ou menos pronto, você tem algum, indica alguma coisa? Então, para desenvolvimento rápido, justamente, que eu recomendo o Cube 2, que ele, já tem jogos feitos com ele, são ambos jogos, tipo, tem um educativo, e tem dois jogos, que é um jogo de tiro multiplayer, ela já suporta, tipo padrão, primeira e terceira pessoa, é só apertar um botão no teclado que ela troca. Então, para você fazer o jogo de tiro multiplayer, ela já é, para a prototipagem rápida, é excelente. Para fazer jogos parecidos, que não viajem muito, não saiam muito do gênero, ela continua excelente. Por exemplo, quer fazer um jogo de aventura em terceira pessoa, um jogo de RPG com tiro, esse tipo de coisa, dá para fazer com ela tranquilamente. Se você viaja muito no Gênesis, vai precisar modificar o fonte dela, de vez em quando, mas não é sempre necessário. E, para jogo de estratégia, existe um motor chamado Spring, ele não é muito fácil de usar, mas também funciona muito bem, ele usa a Lua como linguagem de script. Você já usou o Crystal Space? O que você acha dele? Então, o Crystal Space, para ser sincero, nunca dei uma olhada, porque, todas as vezes que eu tive que escolher uma tecnologia, ele nunca atendia os requisitos. Então, eu acabei nunca usando ele. Não é algo como Ogre, Irlist, várias outras coisas, que em algum momento eu já usei, porque em algum momento atendia o requisito. mais alguém? Alguém? E para desenvolver, por exemplo, jogos de corrida, daria para utilizar o Cube 2? Então, tem um projeto de jogo de corrida para Cube 2, só que o pessoal fez corrida de kart, é um negócio meio bizarro, é bem interessante até. Mas, dá para usar, mas ele não foi feito para isso. Entendeu? Para jogo de corrida, existe o R-Factor, que é muito popular para fazer jogo de corrida, inclusive jogo de corrida proprietário. Por exemplo, o jogo de corrida oficial da fórmula dos times de futebol foi feito com o R-Factor. Foi feito com um programa parecido com o R-Factor, mas o pessoal usa muito o R-Factor. Só que, nesse caso, os especialistas estão lá naquela outra área. Mas, se você for ver lá, os simuladores deles, quase todos estão rodando, na R-Factor, porque ele é realmente excelente para jogo de corrida. Ela não tem discussão, digamos. Mais alguém? Mais perguntas? Ninguém? Acabou as dúvidas? Então, espera aí. Para finalizar, tá? Foi uma coisa só. Uma pessoa ontem me perguntou por que que eu não uso o Unity e uso o Cube 2. Eu já usei o Unity. Trabalhei com ele, principalmente para iPhone não tem muita outra escolha. A Unity para iPhone é excelente e funciona. Mas, por que que eu prefiro sempre usar o Cube 2 em vez de o Unity? é pelo fato do Cube 2 ser livre e o desenvolvedor estar presente. Toda vez que você tem um problema com o Cube 2, ou você conserta, ou você reclama com o desenvolvedor e geralmente ele conserta em meia hora. Isso torna o Cube 2 nesse aspecto muito, muito, muito melhor. Por exemplo, com o Unity, eu já trabalhei profissionalmente com ela e teve uma vez quando saiu o iPhone 3G, descobriram que tinha um bug que fazia travar o iPhone. E demorou meses para a empresa da Unity arrumar. Então, por meses, todo mundo que usava a Unity travava o iPhone do usuário. Depois, teve outro bug que a Apple descobriu que permitia que os jogos em Unity roubassem o número de telefone do usuário e alguns outros dados pessoais. Por causa disso, a Apple deletou todos os jogos em Unity da loja. Isso foi de volta depois que a empresa arrumou. Então, por isso que eu não uso o Unity. Não é porque a Unity é ruim, ela é boa, ela funciona. Mas como ela é proprietária e a empresa não é grande o suficiente para atender todos os clientes, se der um problema, vai demorar para ela arrumar. E você não vai poder arrumar também e às vezes nem gambiarra tem como fazer para arrumar. No caso, se eu vou desenvolver um jogo de RPG online, eu posso usar o Cub, 2. Então, para RPG online, é um caso complexo. A Cub 2 não foi feita para isso. Apesar de que ela já é multiplayer, ela funciona e já tem gente querendo fazer RPG online com ela, ela não é própria para isso, digamos. É possível, mas não seria a melhor escolha. Só que a decisão de melhor escolha também é meio difícil, porque não existiu nada ainda que seja excepcional. Existe já projeto de RPG online livre, eu não lembro o nome agora, mas já joguei e tal. Dá para você ir lá e pegar o fonte e fazer seu jogo com aquilo. Existe alguns motores nem sempre livres, às vezes são proprietários para RPG online, mas posso dizer que mesmo proprietário, não existe nenhuma solução definitiva para RPG online. simplesmente porque cada RPG online fica muito único e desenvolver um é muito difícil e muito caro e leva muito tempo. Oi, em termos de gráficos que são entregues ao usuário, resultado final, qual é a engine que você acha que faz um resultado final? A COV-2, a Unity, a Blender Game Engine ou isso não depende tanto da engine mais do modelador? Então, hoje em dia que existe GLSL é uma questão de quem faz o GLSL melhor. Algumas poucas coisas ainda não são feitas pelos shaders. Então, por exemplo, tudo que dá para fazer com GLSL dá para fazer na COV-2, então ela tem um potencial digamos infinito, digamos. Em um ator proprietário e motor livre comparando eles, geralmente muda a performance e algumas coisas específicas. Por exemplo, o pessoal fala muito da engine do Crysis, ela faz várias coisas e tal, várias coisas específicas. Ela tem, por exemplo, um terreno que usa uma outra técnica que não tem nada a ver com polígono para trabalhar, mas, por exemplo, ela é muito lenta. Tem um pessoal ali de games que falou que o cara tem uma máquina monstro e não roda o Crysis direito por causa que ela é ineficiente. Então, nesse aspecto, geralmente para atingir uma qualidade gráfica melhor, a melhor coisa é você achar o motor mais eficiente possível e partir dele, principalmente, trabalhando com GLSL e quando você achar alguma rara coisa que não dá para fazer com GLSL, aí você faz em ser mais normal com alguma coisa assim. Acabou o tempo, tenho que dar espaço para a próxima palestra. Obrigado por comparecerem aqui e por fazerem perguntas, se ninguém pergunta nada, eu não sei se eu falei muito bem e todo mundo entendeu tudo ou se eu falei muito mais e ninguém entendeu nada.